Galerinha, galerinha, hoje eu estou muito feliz, meu mano, meu brother. Simplesmente, eu encontrei um dos jogos mais realistas da série Skibid Tourant. O nome do jogo é esse daqui, meu. O Titan Tower Defense. Aliás, o link do jogo vai estar no comentário fixado. E simplesmente, meu brother, meu mano, esse realmente é um dos jogos mais realistas que eu já vi dessa super série, meu. E olha que vocês sabem muito bem que eu jogo vários, né, meu? Eu jogo vários. Skibid Tower Defense, Toilet Tower Defense, Toilet Verse. Aliás, o Toilet Verse levou um bã, meu. Nem tá existindo mais aqui no Roblox. Porém, meu, eu encontrei esse super jogo. E digo mais. Eu sou parceiro do jogo. Olha só aqui no chat. Carrapicho partner. E o criador desse jogo me deu várias unidades. Como eu não sei jogar esse jogo, meu, eu vou aprender junto com vocês. Então, comenta aí embaixo se eu estiver fazendo alguma coisa errada, né, meu mano? Então, bora lá. Olha só. Ele me deu aqui algumas unidades. Então, eu não sei bem, assim, qual é a sua força. Mas ele me deu um godre, ó. O Cabeça de Titã TV. Quer dizer, é o Cabeça de TV Titã. Ele me deu, já equipei. Ele também me deu esse Titã Spikerman. Também tô equipando. Ele também me deu esse Falante Herói. Boa. Me deu também esse Titã Camera Guy. Eu acho que é assim. Ele me deu esse Titã Camera Man também. De lendário, ele me deu esse Cabeça de Falante Feminina. E esse Upgraded Stereocopter. Sei lá como é o nome disso. Eu acho que é um helicóptero, né, meu? E tem esse daqui. Esse último espaço aqui, meu. Que é o sexto espaço que só vai liberar quando eu chegar no level 25. Eu ainda tô no nível 21. Ah, galera. E o que eu achei mais engraçado é esse aqui, ó. Nos itens. Tem esses negócios aqui, ó. Titã Hammer. Deixa eu ver se eu consigo equipar. Não dá pra equipar, ó. Deixa eu ver esse outro aqui. Eu não sei como é que é equipa, galera. Eu vou ter que aprender. Eu sei que esses daqui a gente tem que usar, ó. Por exemplo, VIP. Pronto. Já sou VIP no jogo. Duas vezes moeda. Também já vou ativar. Esse outro aqui. Duas vezes velocidade. Também tô ativando. O que é isso? Eita, meu. Tô tentando clicar, mas tá falando. Will I really have this game pass? Eu não sei o que é isso. Eu vou ativar outro. Ativei. Deixa eu ativar esse daqui que aumenta a quantidade de unidades. Esse daqui não dá pra usar. Esse aqui é chave amarela. Chave vermelha. Chave verde. Esse daqui dá pra usar? Também não. Esse aqui dá pra usar? Será? Não vai dar. E esse daqui? Cartão chave. Eu não sei, galera. Bora explorar o mapa, meu. Bora explorar o mapa. Tem missões aqui, ó. Invocar unidades. Reivindicar. Nenhum desses eu ainda comprei. Tem. Tem loja. Olha só, meu. Olha só as coisas que tem pra comprar. Deixa eu ver aqui, meu. O que é que tem nesse mapa? Deixa eu interagir aqui. Elevado. Nossa, tem uma parte de baixo, meu. O que é isso? Ai, câmera FK, tá? Entendi que é pra ficar FK. Boa. Boa. Da hora, meu. Da hora. O que é isso ali, meu? Simplesmente dançando aqui. Uma dança super maneira, meu. Terceiro lugar. O que é isso, meu? Primeiro lugar ali dançante, meu. E o segundo lugar ali. O que é isso aqui, meu? O que é esse placar aqui que eu não tô entendendo? Será que é um placar do English Mod? Deixa eu ver. Ai, não. É que são doadores. Boa, boa. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Ilha de Páscoa. Deve ser algum evento. E esse outro aqui é o quê? Titã Fábrica. Opa. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. O que é isso, meu? É algum tipo de mapa? É algum tipo de mapa? 3% de martelo. Nossa, o que é isso? E 1% de ferimento. Ah, eu acho que isso aqui é pra curar o Titã. Se ele estiver muito quebradinho. Bora subir, galera. Bora subir. Eu não entendi muito bem assim. Quer dizer, até agora eu tô entendendo tudo, né, meu? Mas, assim, a mecânica do jogo eu vou ter que aprender, né, meu brother? Deixa eu visitar aqui o mapa. Antes de começar a gravar, essa porta aqui tava aberta e eu abri, meu. Só que eu não cliquei aqui. Vamos clicar agora. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Ai! E uma olhadinha nos meus mais novos itens. Boa, meu. Cadê? Como é que eu vejo aqui os itens, meu? Tu não fala nada. Será que é aqui os itens dela? Boa. Deixa eu ver. Será que é aqui? Deixa eu entrar aqui. Hum... 100%... Eu fui teletransportado, meu! Pra onde que eu vou? Meu Deus, e agora, galera? Eu fui teletransportado quando eu fui pra ali. Boa, galera. Deixa eu seguir agora aqui a setinha porque eu fui pra ali sem querer, meu. Eu não queria ir pra ali, não, meu. Eu não queria ir pra ali, não. Eu não sei nem o que foi que eu falei agora. Mas eu não queria ir pra ali, galera. Foi sem querer. Vamos pra cá onde o jogo tá mandando. Deixa eu ver. O que é isso aqui, meu? Ó, tem como a gente pegar esse helicóptero. Tem como a gente pegar esse daqui. Eu já tenho, né? Vocês sabem. Mas tem como a gente pegar esses outros aqui, tá? Eu não vou vender nada. Eu não vou colocar pra vender nada automático porque eu não tenho nada desses, eu acho. Vamos abrir 5, né? 10? Dá pra abrir 10. Dá pra abrir 10. Deixa eu abrir 10. Eu tô com super sorte, meu mano. Eu tô com super sorte, ó. Tá aqui, ó. Ultra sorte eu não tenho ainda. Mas bora, meu. Eita, esse aqui aumenta 50% de chance. Bora tirar a roleta. Olha como é divertido, meu. Ufa, ufa. Deixa eu ver. Pegamos dois estereocóptero escuro. Tá bom. Tá bom. Deixa eu ver quanto é. Opa, já completei uma missão. Boa. Deixa eu ver quanto é de força. 6 de ataque. Esse aqui dá 8 de ataque. Então, meu mano, tá melhor. Ó, é bom eu tirar essa daqui. Ela dá 12, né, meu? Eu tenho que ter uma unidade baratinha. Esse daqui dá 4, né? 2 de cooldown. Esse é 2.5. Esse aqui dá 4 de dano. Esse aqui dá 8. Esse aqui dá 12. Tá bom. Deixa eu sair daqui. Já fizemos o que o jogo mandou. Eu sou brasileiro. Tá aparecendo aqui, ó. Setinha. Vamos nesse mapa, meu. Ó, tem que ter alguma unidade. Opa, o que é isso aqui? Eu não tinha visto, meu. O que é isso? Deixa eu falar com esse cientista. Nesta almofada aqui, você pode evoluir suas unidades. Não me pergunte como isso funciona. Nossa, meu. Você trabalha aqui e não sabe como funciona, meu. Vamos entrar aqui. Deixa eu ver. Também não sei como funciona. Ai, tá. Então já sei pra que servem aqueles itens. Hum, entendi, meu. Entendi. É pegar um lendário, esse item aqui núcleo, esse chapeamento de metal e a gente consegue criar esse falante herói. Que da hora, meu. Esse outro aqui eu já tenho? Cabeça de TV Titã, junto com três lendários, mais um Titã núcleo e dá pra mim criar esse Titã Cinema Guy. Só que esse Titã Cinema Guy eu já tenho, ó. Não, não tenho, galera. Eu vou criar, eu vou criar, eu vou criar. Eu vou criar. Eu vou criar um desse. Eu vou criar. Eita, mas esse aqui também. Será que dá pra criar? Peraí, eu vou criar primeiro esse daqui, ó. Vamos criar. Hum... O que é isso, ó? Não pode ser com unidades assinadas. Que isso, meu. Eu não posso fazer com unidades assinadas. Deixa eu ver se eu consigo tirar a assinatura. Não consigo tirar mais assinatura, meu. Deixa eu ver se eu consigo criar outro, galera. Porque parece, pelo que eu entendi, não dá pra fazer um upgrade de unidades assinadas. Deixa eu ver se dá pra gente criar qualquer outro aqui. Deixa eu ver esse daqui do Speakerman. Deixa eu clicar em criar, ó. É isso mesmo, galera. Galera, eu não consigo evoluir unidades assinadas. Será que isso aqui dá pra evoluir? Também não dá. Sabe por quê, galera? Sabe qual foi a minha burrice, galera? Eu assinei todas as unidades. Eu fui burro, tá? E eu não sei como tirar a assinatura, ó. Eu não sei como é que tira. Não dá, ó. Se eu clicar em confirmar, ó. Não sai, meu. Não sai. Agora eu não consigo. Eu não consigo, meu. Ai, 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 ai. Eu acho que o criador do jogo vai arrumar isso. Porque não tem lógica, meu. Por que que eu não posso upgradear uma unidade assinada, meu? Ai, eu, nossa, meu. Eu perdi a oportunidade de ter esse falante herói revivido. Perdi a oportunidade de ter esse cabeça de fal... Como é? Cabeça de falante feminina. Perdi. Perdi a oportunidade de ter esse Titã Sinema Man upgradeado. Esse também aqui, ó. O Titã Camera Man upgradeado. O Speaker Man upgradeado. Perdi tudo, meu. Depois que eles arrumaram esse bug aí de não poder equipar unidades assinadas. Eu vou melhorar esses meu Titãs aqui, galera. Então vamos numa partida fácil, né? Vamos parar de baboseira e vamos. Calma, galerinha. Eu já vim aqui, ó. E olha aqui, meu. Eu coloquei a caixa de só, meu. Olha isso. Como é bem feito, meu. Como é bem feito. Gostei demais, galera. Gostei demais. Olharam, olharam. Que da hora, galera. Pena que é lenta. A maioria das unidades aqui são lentas. Porém, eu vim no médio, galera. Eu vim no médio. Nós estamos testando aqui a caixa de som. Estamos testando aqui a caixa de som pra ver se justamente ela é boa, meu. Olha só. Até agora não passou ninguém. Vou começar a colocar o meu cientista, meu. Vou deixar ele por aqui, ó. Boa, galera. Galera, fala a verdade. Comenta aí. Não é bem feito, meu, esse jogo? Olha só, meu. Como é bem feito. Eu gostei. Ele traz um cenário mais realista, meu. Muito mais realista do que a gente já conhece. E olha a diferença aqui. Olha isso aqui, meu. O tamanho dessa unidade, como é OP. Eu gosto assim, meu. De unidades gigantescas. Porque traz, assim, a sensação de realismo, meu. E olha isso. Até o ataque, ó. Esse jogo aqui, meu. Eu tô ficando muito, assim, apaixonado. Até porque dá pra gente equipar as unidades e upgradeá-las. Ela vai ficar super top, meu. Já coloquei dois cientistas aqui. Olha isso. Eu tenho certeza, meu. Eu tenho certeza que deve ter algumas unidades aqui. Porque quanto mais upgradeadas elas forem, mais OP elas vão ficar. Tipo assim, vai mudar o jeito, né? A roupa. Vai aparecer algum acessório. E é isso, meu. Bora lá. Eu tô maluco pra testar logo esse titã. Eu tô maluco. Eu não sei se vai dar. Como é que tira? Como é que tira a unidade aqui, meu? Eu não sei como é que tira, não. A unidade aqui, aqui. Como é que tira, meu? Não sei como é que tira. Boa, tirei. Mas, galera, eu tô maluco pra saber como é que são esses titãs, meu. Eu trouxe todos os titãs. Olha, o que é isso aqui? Tem umas setinhas aqui pra acelerar, hein? Olha só, galera. Tem como deixar muito rápido a velocidade, ó. Até pra elas virem mais rápido. Olha aqui como é as privadas, meu. É engraçado demais, meu. O senhorzinho, hein? O senhorzinho. Bora parar. Bora parar aqui. Parei. Boa. Parar quando tá pertinho, né, meu? Pra dar tempo de destruir. Ó, é a UE essa unidade aqui. Eu gostei. É a UE porque, olha isso, meu. Olha aí, ó. Ah, meu, já sei quando a unidade é a UE. A descrição da unidade está atualmente indisponível. Não foi encontrada nenhuma descrição pra esta unidade. Apareceu aqui, galera. Olha só. Mas vamos dar um upgrade nela, né, meu? Antes, eu quero só saber quantos cientistas eu posso colocar num jogo, meu. Por isso que eu tô assim com essa dúvida. Mas deixa eu ver quanto é pra dar upgrade nela. Como é? Eu não tinha visto, não. É 175. Pô, espera lá. Deixa eu aumentar aqui. Pera, pera, pera. Calma. Pronto, pronto, pronto. Vai devagar, meu. Vai devagar. Calma. Senão vai passar. Boa. Não passou ninguém ainda. Eu tô com medo. Vou falar a verdade que eu tô com medo. Pera, boa. Eles estão querendo passar, mas não vão conseguir, meu. Não vão conseguir. Boa. 72, ó. 172, meu. Só mais um pouquinho. Só mais 3 reais pra gente aumentar aqui um pouquinho o upgrade desse helicóptero, meu. Que é super realista, tá, galera? Curti demais, meu. Curti demais. Vou acelerar aqui um pouquinho. Achei muito da hora esse negócio. Esses botões aqui de acelerar, meu. Muito da hora, porque, meu, às vezes você tá com pressa e as unidades são lentas, aí você termina logo a wave, né, meu? Boa, já vou dar um upgrade nele. Eita, meu, aumentou já a área. Olha isso, essa área aqui, ó. E agora o cooldown dele diminuiu, ó. Pera aí, deixa eu ver o que foi que... Qual é o que a gente vai aumentar? Ah, e aqui, ó. Já entendi, ó. O do lado esquerdo, o primeiro aqui, é o que está atualmente. 2.75 de cooldown, 28 de, eu acho que é de área, né, dessa expansão aqui, eu acho que é isso. E esses 11 é o ataque. Eu acho que é isso, meu. Deixa eu colocar mais um cientista aqui. Eu acho que não dá pra colocar outro. Deixa eu ver. Não dá. Realmente só dá pra colocar quatro. Deixa eu ver como é que tira a unidade do jogo, meu. Ainda não aprendi como é que tira a unidade. Deixa eu ver. É aqui. Eita, tá passando, galera. Pera aí. Tá passando, meu. Pera aí. Tá passando. Calma, meu. Calma. Passou, galera. Passou algumas unidades. Eu acho que eu vou falecer, tá? Eu fiquei brincando ali, meu. E acabei de deixar passar algumas unidades. Olha aí. Passou, meu. Ainda bem que a gente tem muita vida. Mas a gente vai ganhar agora muito mais dinheiro. Deixa eu passar essa wave. Passei. Eu vou dar logo upgrade nele. Calma. Toma, meu. Toma mais outro. Toma, meu. Olha isso, meu. Aumentei. Aumentei. Boa. Olha aqui. Eu acho que mudou, tá? Eu acho que ele ficou bem melhor. Eu acho que agora vai dar pra gente ir de boaça. chamar os chitãs. Deixa eu pausar aqui. Eles estão muito rápidos, essas unidades, meu. Tá maluco. Boa. Deixa eu dar um upgrade também neles, né, meu. Não é só colocar no jogo, não, carrapicho. Você também tem que dar upgrades. Tá bom, meu. Tá bom. Calma. Para de me reclamar. Para de me reclamar. Deixa eu acelerar aqui. Olha isso. Vem, polícia. Vem, você não me pega. Parou. Calma, meu. Calma. Calma que tem um cooldown. De boaça, galera. O pior é que essa wave acaba no número 15. Eu acho que eu não vou conseguir, galera, chamar os titãs. Eu ainda não conheço quais são as unidades fortes, as fracas. Não conheço ainda, galera. Mas pera lá, pera lá. Dá pra gente fazer o quê? Eu acho que eu vou chamar mais outra unidade, eu acho. Eu vou colocar mais outro helicóptero desse. É o jeito, galera. Boa, eu coloquei outro porque pode ser que passe, tá? Eu tô evitando qualquer constrangimento, meu mano. Porque vai que passe, né, meu. Tá maluco? Eu já coloquei dois helicópteros desse. Muito AP. Eu nunca pensei que seriam tão APs, hein. Boa. Eu vou dar upgrade neles aqui. Calma. Vamos acelerar um pouco. Eita, já... Ah, galera. Lá vem um dos primeiros vilões. Nós vamos conseguir chamar os titãs. Vou tentar, galera. Eu vou tentar. Pelo menos um, né. Mas é que no fácil, a wave acaba muito rápido. Muito rápido. Vem mais rápido aí, galera. Vem mais rápido aí. Tá pensando que isso aqui é bagunça, é? Isso aqui é comprometimento, meu. Vai. Eita, o chefão. Será que o chefão vai passar? Não vai passar. Tá boa, meu. Era um dos chefões. Era um dos mini chefões. Opa. 1150. Com um pouquinho mais, a gente consegue chamar o Speakerman. Com um pouquinho mais. Vou colocar ele aqui, ó. Será que dá pra colocar? Eita, não vai dar. Vou ter que colocar ele aonde, meu? Ó, dá pra colocar ele aqui, ó. Aqui é um lugar legal, ó. Dá pra colocar ele por aqui, ó. Aqui é um lugar da hora. Só que eu vou colocar ele mais pra cá, né? Vou colocar ele aqui, meu. Eu sei que é uma posição muito ruim, mas vou colocar ele aqui no começo. Toma, meu. Toma, meu. Tita, Speakerman. Só que aqui ele tá com o nome de Titã, Speakerman. Bora, meu. Destrói esses vilões. Eu vou dar até um upgrade nele. Só que antes, meu. Só que antes. Eu preciso evoluir os cientistas. Porque são os cientistas que vão nos dar dinheiro. Olha isso, meu. Olha isso. Tá maluco, meu. Esse Titã, Speakerman é super forte. Só que esses daqui passaram, tá? Ele ainda tá no primeiro level, meu. É claro que ele não ia ser tão OP assim como vocês imaginavam. Mas olha isso, meu. Os cientistas, eles também mudam. Eu disse pra você, meu, que quanto mais upgrades, mais OP e mais bonito eles ficam. Então eu vou dar um upgrade aqui, é claro, né? Já deu upgrade na maioria deles. Bora, meu. Eu não quero bagunça, não. Eu não quero bagunça, não. Vai, vai, vai. Faz o que tu acha melhor. Toma, meu. Muitas ondas sonoras. Muito OP, galera. Esse Titã, muito OP. Boa. Bora lá. Nós temos 2.167. Mais um pouquinho dá pra gente chamar o Godly, né, meu? Não, mas pera aí. Dá pra gente chamar esse outro aqui, ó. O Titã Camera Man. Vai, Titã Camera Man. Toma, meu. Ataca todos eles, meu. Olha isso. Ele... Nossa, ele quebra na porrada, ó. Tutu, 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 tutu. Boa, meu. Boa. Tutu, 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 tutu. Toma. Muita pancadaria. Muita pancadaria. Tutu, 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 tutu. Olha isso, galera. Fala se não é legal esse jogo. Fala, meu. Muito da hora. Os Titãs são super grandões. Olha isso, meu. Super grandões. Pera lá. Vamos tentar logo dar upgrade neles aqui, ó. Boa, meu. Boa. Vamos acelerar essas tropas. Vai, meu. Vem logo rápido. Vem rápido, meu. É aqui. Ah, galera. É a última onda, meu. É a última onda. Já vai vir o vilão. Olha esse aqui. Nossa, esse vilão é legal. Banheiro blindado, meu. Olha que da hora, meu. Ah, GG, meu. Ah. Victoria. Ah, galera. Mas de boa. Teve até salva de palmas, olha. Não conseguimos chamar o Godric. Só ficou faltando ele. Mas eu vou no normal só pra gente chamar o Godric. Agora eu vou no médio. E vamos, meu. Fazer a nossa comp inicial aqui. Olha, galera. No médio vai mais dinheiro, meu. Ah, então tá bom. Vou colocar esse daqui bem aqui. Boa. Deixa eu ver se são dois locais pra vir em unidade. É, não. É só esse daqui. Olha esse esgoto, meu. Como é algo, assim, muito assustador. É muito realista esse jogo. Pois bem, meu. O que é isso? Dá pra comprar? O que é isso? Eu vou comprar o quê? Por que eu ia comprar esse aqui, meu? Eu não entendi. Não entendi. Mas beleza, ó. Quando eu montar a minha comp aqui completa, meu. Eu volto, viu? Eu vou pular porque vocês já sabem, né? Como é o começo de tudo. Então depois que eu chamar o meu Titã Godric, eu volto. Pronto, galerinha. Olha isso, meu. Olha como é que tá esse helicóptero aqui, meu. Olha os efeitos. Bum, bum. Ele sai até um choque, meu. Agora do alto-falante. Consegui colocar o Godric aqui, o cabeça de TV Titã. E ele tá super OP também, galera. Porém, ó. Eu já tô jogando melhor, tá? Dessa vez eu não tô penando tanto. Eu foquei em dar upgrade mais nesse upgrade aí de estereocóptero. Olha só, meu. Olha essa velocidade de ataque dele. Eu tô pulando também as waves pra gente conseguir ter tempo de dar upgrade nos câmera que farma, né, meu? Esses cientistas aqui. Olha só, meu. Olha aí. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Essa velocidade do helicóptero. Bum, bum. Que da hora, meu. Eu tô até pulando wave já, galera. Tô até pulando wave. Justamente porque eu sei que eu tô indo super bem agora nesse mapa. Vou dar um upgrade aqui no... Não. Antes de dar upgrade nesse Titã, meu. Deixa eu pausar um pouquinho aqui pra, né? Pra gente focar justamente no upgrade dos nossos cientistas. Agora falta só esse último aqui, meu. Olha isso, galera. Olha como é bem feito. Eles aqui no laboratório. Tem uma... Como se fosse uma mão, né? Uma mão mecânica aqui nas costas deles. E olha isso. Apareceu até um computadorzinho aqui. Fala, meu. Isso não é bem feito, meu. Fala. Olha só. Quando aparece esse computadorzinho é porque já tá no level máximo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vamos tentar também deixar as nossas unidades no level máximo. Só que ainda falta... Olha isso, meu. Só falta agora duas waves. Será que vai dar tempo? Não sei, galera. Ó, já deixei o Godly no segundo level. Ele já tá ok. Esse daqui eu não consegui ainda. Mas vamos acelerar aqui. Vou tentar deixar pelo menos esse no máximo. Consegui deixar o helicóptero no máximo. Agora falta só esse titã aqui. Mas aí é difícil, meu, de deixar no máximo. É muito dinheiro, ó. Mas bora. Dessa vez eu só coloquei três unidades. Os cientistas, o helicóptero e esse Godly. Não precisei nem colocar as outras. Ó, pula nas waves tudo aqui. Bora ver se a gente consegue deixar o Godly no máximo. Eita, meu. Olha esse flash. Ele tá tirando foto, ué. Tá tirando foto, meu. Deixa eu ver quem é o vilão dessa wave. Deve ser esse aqui, meu. Que eu não consigo nem entender o que é isso. Mas de boa, de boa, de boa. Vamos ver se a gente consegue, né, meu. Olha isso, olha isso. Olha o golpe dele, meu. Ele não tá nem no máximo ainda. Olha isso. Já foi GG, meu. GG. E eu só tomei poucos golpes na minha base. Porque no começo eu deixei passar alguns. De bobeirinha ainda. De bobeirinha. Ah, GG, meu. Deixa eu comprar isso aqui. Boa. Ah, meu. De bobeirinha. Conseguimos muito fácil. Sete minutos só de partida. Bora aqui evoluir as unidades. Bora ver se a gente já consegue evoluir alguma coisa. Pera aí. Tem um negócio aqui, ó. Teletransport... Ai, não. É áreas. Ó, bora aqui evoluir. Boa. Bora ver aqui se a gente já consegue fazer alguma evolução. Ai, já conseguimos, ó. Esses que estão verdes dá pra fazer, meu. O problema é que aparece isso, ó. Que não pode fazer com unidades que estão assinadas. A gente já tentou esse, né? Deu também essa mesma coisa, ó. Deu tudo igual, a mesma coisa. Deixa eu ver se tem algum aqui debaixo que dê. Também não dá. Lançador de foguete. Tem esses itens pra pegar, mas eu não sei onde pega os itens, galera. Comenta aí. Você que joga esse jogo, onde a gente consegue esses itens? Porque esses daqui foi o criador do jogo que me deu, meu. Eu não sei onde pega. Eu acho que é no mapa, né? Tem esse lugar aqui que eu não sei bem o que é. Pode ser o Endless Mod. Pera aí. Deixa eu falar com essa mulher aqui. E que para pular, tá? Ah, é aqui, galera. Ah, bom. Entendi. Bora lá. Dá pra comprar as baterias. Pera aí. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Pera aí, galera. Deixa eu decorar aqui. O que é que eu preciso comprar pra evoluir alguma unidade? Deixa eu ver. Ó, esse daqui eu acho que dá pra gente fazer, ó. Eu acho que esse aqui dá pra gente fazer. Eu tenho esse daqui alto-falante, helicóptero? Eu tenho? Ah, eu não tenho, galera. Eita, é difícil, tá, galera? Esse jogo aqui não é fácil, não, tá? Não é facinho como eu pensei, não, viu, meu? Tem esse chapeamento de metal. Oito baterias. Tem que ter-se uma câmera red. Meu Deus, é cada unidade. Que difícil, meu. Mas de boa, de boa, de boa. Pelo menos eu tô começando a aprender, galera. É isso que eu tava com medo de não aprender, mas eu já tô aprendendo. Agora eu vou no difícil, eu não quero nem saber, meu. Agora eu vou no difícil pra gente conseguir mais dinheiro. Boa. Agora eu vou aqui no difícil, eu não quero nem saber. 30 ondas. 30 ondas. Boa. Eu vou fazer a minha compa aqui e já já eu volto, meu. Já já eu volto. É duas rotas, olha isso, meu. Duas rotas. Galera, resumindo. Eu perdi. É isso. Meu mano, no rádio é super difícil, meu. Por isso que você viu esse corte eu vindo aqui pro final. Quer dizer, pro começo, na verdade, né? Porque eu acabei perdendo. Eu não sei quais as compas boas aqui. Eu tenho que jogar bastante. Como é a minha primeira vez jogando, realmente é normal a gente perder, né, meu? Logo eu que não sei jogar muito bem, mas eu vou aprendendo muito rápido também, né? Então eu pensei o seguinte, eu vou entrar no server público pra justamente perguntar aos inscritos qual é a melhor comp que tem atualmente. Porque eu sei de todos os jogos que eu jogo de Tower Defense, eu sei quais são as melhores comps. Mas aqui eu ainda tô aprendendo. Então pera lá, vamos pro server público. Galera, por favor, alguém me fala qual é a melhor comp desse jogo. Eu quero montar um time com as melhores unidades, meus manos. Por favor, me ensinem. Eu quero saber quais são. Ó, e tem alguns brasileiros aqui, tá, galera? Porque eu coloquei a opção de mostrar a bandeirinha. Olha só, tem brasileiro aqui, o Dumas, tem esse mini Fox. Deixa eu ver, ó. Tem vários brasileiros, ó. Esse daqui não é. Deixa eu ver. Salve, galera! Tá aí, pessoal. Tô pedindo ajuda aqui aos brasileiros que estão nesse mapa, nesse jogo. Pra saber quais são as melhores unidades ali pra começar o jogo, né, meu? Aliás, aqui na loja, pelo que eu percebi, não vende unidade, tá? Não vende. Ó, deixa eu ver o que o Foxy falou. Ele disse o seguinte. O melhor titã pra começar é o Spikerman. Então, beleza. Deixa eu equipar aqui o Spikerman. Boa. Equipei o Spikerman. Ó, o Dumas falou o Dark pra iniciar. Deixa eu ver qual é o Dark. Que Dark é esse, meu? Eu não tenho esse Dark. Ele falou que é o Dark lendário que tem que começar. Deixa eu falar com esse Dumas. Eu vou falar com esse Dumas pra saber qual é essa unidade. Deixa eu ver. Eu tô perguntando ele aqui, ó. Dumas, me mostra essa unidade que você disse, meu. Pera aí, eu tenho que desequipar ele. Ele falou. Então, eu vou mandar trade de novo pro Dumas. Boa. Deixa eu ver qual é. Falante sombrio. Tô perguntando ele. Me mostrou quem é esse falante sombrio. Eu perguntei a ele. E se essa unidade a gente pega equipando, né, naquele negócio ali do cientista. Ou se pega aqui, ó. Porque aqui, meu... Ah, falta 15 minutos pra mudar, ó. Aqui não tem unidade muito boa, pelo que eu tô vendo. Só esse Speaker Man aqui. Você consegue ele no Sumon aqui, ó, galera. Ele tá falando que a gente consegue pegar ele aqui, ó. Hum, bem da hora. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Assim, pro vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrando por aqui. Mas eu tô apaixonado por esse jogo. Principalmente por essa parte aqui, galera. Deixa eu me transportar pra lá, ó. Principalmente... O que é isso aqui? Ride. Deixa eu ver o que é esse ride. Deixa eu ver... Ah, é aqui, né, meu? É aqui. Eu não vou entrar aqui, não, meu. Parece ser uma das áreas mais difíceis, ó. Ride, não sei o que, não sei o que. Deixa eu falar com essa pessoa aqui. Derrubar um Titã não é uma tarefa fácil. Ouvindo isso de mim, você deve levar isso a sério, tá? Boa. Claro que eu tenho medo. Eles dropam isso aqui, eu acho. Cada mapa dropa alguma coisa, ó. Deixa eu ver esse aqui, dropa o quê? Ó, dropa equipamento. Agora que eu entendi, galera, ó. Alguns mapas dropam esses negócios aí, ó. É, como é? Sei lá como é o nome disso. Deixa eu ver esse aqui, dropa alguma coisa. Ah, mostra também chave. Esse aqui, ó, chave amarela. Esse aqui, chave verde. Eu acho que é... Eu não tô entendendo assim. Eu tô quase aprendendo, galera. Calma aí, calma lá. Então, galera, ó. Como eu falei pra você, pro vídeo não ficar muito logo, eu vou encerrando por aqui. Deixa aí o seu pichol like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativando o sininho e eu vou mandar um desafio. Os 10 primeiros inscritos que comentaram em 20 vezes Titã realista vai ganhar o super savo no próximo vídeo, galera. E realmente é realista demais esse jogo, tá? E é isso. Vai comentando aí se você joga esse jogo. Me ajuda, meu. Comenta aí dicas pra que eu possa melhorar. A principal dica é o seguinte. Qual é a melhor comp? Comp, galera, são unidades pra formar um time. Qual é o melhor time? Já foi me dito que é esse Titã, esse Piquemã, hein? Eu já sei que o cientista tem que estar no jogo pra formar dinheiro. Deixa eu perguntar pra galera aqui se tem alguma outra unidade que farma dinheiro. Ó, galera, foi me dito que tem uma outra unidade que farma dinheiro também aqui, ó. É o épico do evento. Tô perguntando a eles onde eu pego. Qual é o evento? É golden. É aqui? Tem que falar aqui? Dê uma olhadinha nas minhas mercadorias. Tenho certeza que tem algo pra você. Ai, tá aqui, galera. Olha isso, meu. Quase que passa despercebido. Tem algumas coisas aqui, ó. Hum, galera. Que da hora, meu. Tem esses negócios aqui, ó. Deixa eu ver qual é o que farma dinheiro que ele falou. Deixa eu procurar aqui. É esse daqui, meu. Ele dá 75 de dinheiro. Lojas de chaves. Que é isso? Casca de ovo. Galera, eu não tô entendendo nada, meu. Pera aí, deixa eu aceitar aqui. Deixa eu ver o que é. Que é isso, meu. O Bacon tá me mandando várias coisas, meu. Que é isso, meu. Que é isso? O que é que ele quer? Deixa eu ver o que esse Bacon quer. Pelo que eu vi aqui, meu, não tem como falar, ó. Não tem chat na negociação. Pelo que eu entendi, não tem. De graça, meu. Boa salve, Bacon. Ele me mandou isso aqui tudo, ó. Tudo isso de graça, meu. Que da hora. Até essa mulher de titã, não sei o quê. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. É, galera. Esse evento aqui eu vou ter que ver com calma. Porque eu tô descobrindo agora, meu. Olha isso, meu. É a unidade que farma dinheiro. O mini Foxyzinho mandou, meu. O super salve. Esse ali era do evento, meu. Todos esses inscritos aqui me ajudaram, meu. O Bacon me ajudou. Esse Bacon aqui. O do MandaLine001 me ajudou. O Bacon, principalmente, meu. Mandou várias coisas. Muito obrigado, os inscritos. E é isso, né, galera. Eu vou encerrando o vídeo porque senão vai ficar muito longo. Mas os inscritos acabaram de me ajudar, meu. Me dando uma super unidade. Cadê ela? De um evento, meu. É esse daqui, o épico, ó. Muito da hora, meu. É um fazendeiro, meu. Vai combinar comigo demais. Deixa eu desequipar esse... Esse titã, esse pequeno, hein. E equipar o fazendeiro. Será que o fazendeiro já tá aqui aparecendo? Não, deixa eu colocar o fazendeiro pra aparecer. Vai ser legal demais, meu. Olha aí, olha aí o fazendeiro. Esse fazendeiro combinou demais comigo, galera. E é isso, né, meu. Vou encerrando o vídeo por aqui. E é como eu sempre digo. Pisa na barata. Pisa. Tchau, até o próximo vídeo.